Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 8 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Você estará em um estado de espírito falador e amoroso esta manhã, querido peixes, enquanto a lua de touro manda um beijo para o apaixonado Marte. Permita que seu coração brilhe intensamente agora e não tenha medo de flertar com qualquer gracinha que você esteja de olho. Ideias não convencionais podem se infiltrar em sua mente pouco antes do anoitecer, graças a uma união cósmica entre Luna e o revolucionário Urano. Ideias compartilhadas também podem levar a planos brilhantes, então não tenha medo de colaborar com alguém tão brilhante quanto você. No entanto, você deve tentar se manter organizado nessas discussões quando Vênus Retrógrado ficar agitado. O dia vai ser calmo e tranquilo ou uma pausa bem-vinda após a agenda agitada da última semana. Você precisa trabalhar duro, pois seus superiores estão observando você agora. Podem surgir alguns problemas pessoais que você não conseguiu prever. Eles vão pegá-lo de surpresa, mas você será capaz de lidar satisfatoriamente com eles. Você pode se sentir um pouco sem inspiração hoje, peixes. Não desanime! Inicie qualquer projeto em que estão, mesmo que seus pensamentos estejam em outro lugar. Durante o curso do trabalho ruim, você pode se agitar no início. Sua musa pousa suavemente em seu ombro. Às vezes é preciso um pouco de disciplina para levar a deliciosas recompensas. Quanto tempo você pode dedicar ao escritório antes de começar a se esgotar? Com o sol primordial movendo-se pela sua sexta casa de trabalho e rotina, você está queimando o óleo da meia-noite. Mas, infelizmente, hoje, esse trabalho árduo recebe uma dura verificação da realidade do expansivo Júpiter em sua terceira casa de comunicação e viagens locais. Talvez um contrato com um cliente que você pensava ter sido perfeitamente elaborado seja enviado de volta para você com novas demandas e você fique lutando para encontrar um novo plano que atenda às necessidades de todos. Você também pode descobrir que alguém que você presumiu estar em ascensão acaba sendo um personagem mais sombrio do que você pensava. Se houver algum negócio entre vocês, certifique-se de que as linhas estejam claramente desenhadas na areia. Hoje os planetas são mais propensos a confundir do que qualquer coisa, então certifique-se de saber exatamente o que está fazendo. Sua perspectiva hoje é positiva e as conversas podem ser especialmente saudáveis ou úteis na primeira metade do dia, querido peixes. Discussões e idas e vindas podem ajudá-lo a esclarecer seus sentimentos e ideias. Na verdade, suas interações podem acabar revelando desejos ocultos. A Lua passa o dia em sua terceira casa solar, encorajando você a se aproximar, fazer conexões e diversificar. Um desafio menor Mercúrio-Plutão pode levar à pressão mental à medida que o dia avança. Mercúrio, em seu setor de parceria, melhora a sua capacidade de raciocinar com os outros, mas o desafio de hoje pode apontar para pensar demais nas coisas. Falar sobre as coisas é ótimo para você agora, mas não se você ficar muito preso aos detalhes do que é dito. Seu radar mental está funcionando a toda velocidade, mas você pode estar lendo demais em uma situação do que é necessário ou saudável. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Mudanças em sua vida profissional podem impactar sua jornada profissional, sagitário. Algo inesperado pode surgir hoje que abala os planos futuros quando Vênus Retrógrado em Leão forma a quadratura com Urano em Touro. Independentemente de ser positivo ou negativo, você pode precisar reconsiderar o que deseja buscar. Felizmente, falar sobre sua carreira e empreendimentos profissionais pode ser o que você precisa para pensar, já que Mercúrio em Virgem fará um trígono com Júpiter em Touro. Use o trígono para criar um novo plano de ação para sua jornada profissional. Você pode passar por alguns momentos inesperados que o levam a pensar profundamente sobre sua situação financeira, portanto, não se desanime se isso acontecer. Recomenda-se entrar em contato e buscar ajuda quando necessário, especialmente se se trata de aconselhamento financeiro. Você pode estar sentindo a tensão de garantir que tudo funcione sem problemas, mas é claro que não há garantia de que isso acontecerá. Sempre mantenha uma perspectiva positiva e tente não deixar o pensamento negativo pesar sobre você. Quanto mais positivo você permanecer, melhor se sentirá no geral e melhores serão as oportunidades apresentadas a você. Números da sorte Seus números da sorte para 8 de agosto são 46, 51, 28, 37, 11, 33 Amor diário Você se sentirá bastante animado e impulsivo hoje e amanhã, peixes. Isso ocorre porque a doce Vênus está impressionando com o elétrico Urano, o grande despertador, no céu. Se você gostaria de sair de sua zona de conforto e experimentar um turbilhão de diversão, aventura e romance com alguém novo ou um parceiro de longa data, use essa vibração cósmica para fazer algo que está fora de sua rotina normal. Siga o fluxo, não controle o horário e veja o que o universo tem. Quais são as coisas que você mais valoriza em parcerias românticas e íntimas? Você tem essas coisas em seus relacionamentos atuais? Você escolhe parceiros que estão alinhados com essas coisas? A lua está em touro e na sua terceira casa hoje. Este é um ótimo momento para você refletir sobre todas essas questões e temas. É fundamental que as pessoas com quem escolhemos ter uma conexão comprometida tenham valores semelhantes aos nossos, caso contrário, o relacionamento não está nos levando a um alinhamento maior e mais verdadeiro com nós mesmos e com o que desejamos criar em nossas vidas. Ao mesmo tempo, como você pode aprender a não ter seus valores muito rígidos e abrir espaço também para os valores de seu parceiro? No trabalho Bom momento para quem tem profissões que envolvem viagens e viagens. Dá para ganhar um bom dinheiro com isso. Você pode se esforçar para fazer conexões com altas autoridades, recompensas que você colherá em breve. Você também pode fazer investimentos em propriedades ou metais preciosos. Qual é a sua relação com as suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça a si mesmo essas perguntas hoje, pois a lua está em touro e na sua terceira casa das finanças. Aprenda a ser equilibrado com o seu dinheiro. Se você achar que gasta demais, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente enlouquecendo com as finanças, não se permitindo aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. Saúde Saúde e energia são seus pontos fortes hoje. Nenhuma tarefa parece impossível e você conclui tudo dentro do prazo sem nenhum problema. Na verdade, você pode se sentir tão enérgico que pode sair para uma atividade física como correr ou ir à academia, mesmo que não faça algum tempo. Seu bem-estar físico se refletirá em todos os outros setores de sua vida, pois você estará repleto de pensamentos e sentimentos positivos. Você pode se sentir mais irritado do que o normal hoje, peixes. É crucial que você crie uma saída para essa frustração ou pode acabar descontando nas pessoas que ama e de quem cuida. Tente recorrer à expressão criativa, como pintura ou desenho, para liberar a tensão e a negatividade. Sunstone é um cristal caloroso e amigável que o ajudará a se expressar mais hoje. Carregue a pedra do sol no bolso ou na bolsa ou coloque-a perto de qualquer projeto em que você trabalhe hoje para se sentir mais inspirado. Morangos são pobres em carboidratos e ricos em vitamina C, fibras e manganês. Tente adicionar morangos fatiados à farinha de aveia ou iogurte grego para um café da manhã nutritivo e saboroso hoje. Família e amigos. Hoje é um bom dia para levar o seu par. Aproveite e delicie-se com algumas conversas leves. Abster-se de compromisso. Também não tente julgar seu parceiro. Até seu parceiro está em clima de festa e sem compromisso sério. Ainda é muito cedo. Seu relacionamento pode florescer para pegá-lo de surpresa ou pode morrer com uma efervescência. Apenas divirta-se. Se você está procurando romance hoje, certifique-se de sair por aí, porque você não vai encontrá-lo sentado em casa. Uma quadratura poderosa entre o sol primordial em sua sexta casa de bem-estar e rotina e o generoso Júpiter em sua terceira casa de atividades e comunidades locais, coloca os eventos mais interessantes bem à sua porta. Infelizmente, as coisas não são tão simples agora, então você provavelmente conhecerá mais pessoas online do que em qualquer outro lugar. Uma outra ressalva. Não espere que as coisas se encaixem automaticamente. A energia de hoje está tensa. Então, embora as faíscas possam voar, elas podem fazê-lo para o bem ou para o mal. Em vez de fazer tudo acontecer hoje, tente mapear seu território e comece a descobrir onde as gatas se reúnem. Compatibilidade. No trabalho, gêmeos. Apaixonado, virgem. Com sorte, sagitário. Sua cor da sorte hoje. Safira. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!